Natal Solidário Rede Economia, cada ação vira uma doação. Mussanella 23,98, presunto perdigão 19,98, salsicha nobre 7,99, concha com sobrecoxa 6,79, café tá bem 10,99, arroz palmares original 15,95. E tem mais economia. Cleibon 500 gramas 3,99 com app. Parmalat Mars 380 gramas 7,99 com app. Shampoo seda 5,99 com app. Agora somos mais de 100 lojas pra você economizar mais. Shampoo seda 5,99.